E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o André e a gente vai conferir o game Boot Byte Land Overclocked. Galera, esse jogo combina o gênero clássico de plataforma em 3D com um toque de inovação. E caso esse vídeo gameplay tenha despertado o seu interesse, eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo. E se você quiser ajudar o canal, dê seu like, seu comentário, ative o sininho e inscreva-se. Se você não for inscrito, isso ajuda demais. E sem mais delongas, bora jogar. Jogar? O nosso sistema é tão emocionante, mas não é tão difícil. Mas chega não é entrega aí. A instalação é só o começo. O que estamos instalando? Passem para o Ticlo. Nós precisamos ajudar a orientar os novos colores. Fique-os familiarizados com o nosso sistema e a tarefa que eles serão emprestados. É por isso que vocês dois estão aqui. Para ajudar a fazer a integração de nosso botão de integração menos sobreviver. Um novo bot? Eu sabia! Boa, nós precisamos de boas frescas. Alguns botão aqui são tão ineficientes. Zero. Todos os botões aqui fazem um bom trabalho. Podemos abrir o coletivo, Colonel? Certamente. Uau, legal! Esse é o botão de transmissão mais atualizado que está compatível com o nosso sistema. Ah, um courier. Sim, esse é o Botão. Bem-vindo ao Byteland, Botão. Deve ser mais! O Botão tem muito para aprender. O Botão é bound para fazer algumas pequenas eras. Isso é parte da aprendizagem. Vocês serão o Botão's Infobots. Por favor, joinha-me em nosso ambiente de testes. Não pode ir mais rápido. Certo, seu código, Zero. Espero que você não vai te rirar assim em frente do nosso gerador de tarefas. Eu não estou rirando. Zero. Zero. Um. Bom. Sim. O que é a tarefa? Oh, Zero. Você sabe o que vai ser. Ok, então. Nós temos uma simples rotina de integração aqui. Oty, seguirem o curso, gather data e performam as ações necessárias. Simplesmente. Eu sei que você está mais capaz disso. Comece quando você está pronto. Ok, time. Vamos conseguir o percurso e coletar. É nóis. Os negocinhos ali. O que é isso? Pediu para a gente apertar o X. O que é isso? Só que os bichinhos não dão nada, né? Só as caixinhas mesmo. Vamos lá. Pular. Olha os bichinhos cantando ali. Bora, é nóis. Parece que é um checkpoint, né? Isso daqui. Vamos. 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 Eita. Tá difícil assim. Isso aqui é o que? Isso aqui eu acho que faz parte das moedinhas também. Peraí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. O negócio é isso aqui. Aperte o Y. E aí? E aí? E aí? É um jogo de plataforma bem interessante, hein, mano? Que que é isso? Pulo duplo. Ah, esse eu já sabia. Vou tirar esse mouse daqui, porque ele não pertence aqui, né, mano? O B. 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 Se quiser ajudar o canal, dê seu like, seu comentário. Ative o sininho e inscreva-se, se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Ajuda nós. Estamos chegando nos 3 mil inscritos. Só falta 450. Ajuda nós. Ah, tá. Abri. Calma. O Ninho ficou bravo ali comigo, mano. Ah. Ah, a gente bate no bichinho aqui, mano. Será que a gente volta? O que é isso? Isso pra subir. Tem que pegar tudo, mano. Ah, um botão. Puxa. Para ser príncipe, acalma. Por que você acalma? Sim, acalma. Se a gente cair lá, o que acontece, hein? O que acontece? Que eu acho que dá ruim total. Ou não. Vamos ver. Vamos descer. Acho que tem uma almofada. Eu vi uma almofada aqui, ó. Aí, ó. Deixar as moedinhas pra trás, não, mano. Apertar o A e segurar. Ele meio que dá uma flutuada, né? LB. Isso, LB. Isso aí, eu já descobri. O negócio ali. Ah, se a gente cair, tem uma galera pra ajudar a gente ali. Aí, aí. Olha o cara do choque. O maluco do choque. Ai, quase caiu, mano. Aí, toda vez que a gente bate nisso aqui, a gente ganha também é um coraçãozinho. Então, com certeza, a gente vai perder vida aqui. Vamos ali naquele lugar ali. Sou curioso. Os bichinhos estão numa festa, né, mano? Eu fico ali só cantando ali. Ah, 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 ah. A gente tem que ganhar 96 megas. Isso não era muito. Realmente? Eu pensava que era muito. isso aqui só, isso aqui só, isso aqui só me. Ah, mas foi easy. Finalmente, boxe. Eu sugiro que eu pide esses bichinhos. Vamos lá, bicho. Esmaque-los aqui. Ok, vamos lá. e ali aperte o l1 é um monte de moedinhas aqui eu tô falando moedinhas mas não sei se é moedinhas né tá mais com a baits né tá mais com a baits isso aí ó que lentidão foi até rápido tá me tirando o processo vai melhorar a produtividade mas eles estão ouvindo? não, e só vai levar alguns simples comandos, mas ninguém pode fazer isso, de qualquer forma, boa sorte, você passou, naturalmente passamos né? vamos overclockar o sistema zero? isso significa escapar em a CPU sem permissão certo, boa ideia não, é uma ótima ideia, que é inusual para você, o que você diz, body? o colonel disse que seria bom sim, vamos lá mantenha a conta ok, o processador, vamos lá o que é isso aqui escolha um visual a gente pode escolher um visual aqui, vai abrindo mais né, e são muitos, cara isso aqui é a nossa casa, mano isso aqui é a nossa casa, cara o que é isso aqui, mobília a gente pode escolher mobília e mais coisas aqui, loteria do glamour e melhorias durabilidade, a gente pode melhorar a durabilidade digitalizador e fluxo de dados só que a gente precisa de pontos né, deixa eu ver esse fluxo de dados aqui, se a gente pode melhorar ele não, não pode não, por enquanto não acho que não tem pontos ainda né e se quiser ajudar o canal, dê seu like, seu comentário ative o sininho, inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais ajuda nós estamos chegando nos 3 mil inscritos só falta 450 ajuda nós tem um gatinho aqui vambora com nós gatinho vambora com nós gatinho vai na nossa cabeça, mano não agora a gente tem que ir naquele lugar lá mas primeiro a gente vai dar uma volta aqui né eita nós que isso, como é que a gente vai parar nesse lugar aqui mano, como é que a gente volta agora uma cama ali a gente volta por ali, vamos lá a gente aprendeu que a gente consegue pular de um lugar para o outro eita noi bora, vamos seguir a missão e pelo visto vai ter muitas missões né aqui ainda tá trancado ó lá em cima, ali em cima ali tá trancado do outro lado também tem um monte mano acho que vai ter bastante missões aqui aqui do lado também tem umas passagens ó, a gente pode bater em tudo aqui aqui do lado também tem umas passagens com certeza vamos poder passar mas o nosso objetivo é ir lá naquele ali ó e tem vários tubos para entrar ali e os negócio aqui ó comadinhas também e bora para a próxima missão ai ah o 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 é muito bom joguinho de plataforma é muito bom mano oi 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 achei que a gente Achei que a gente pulava nisso aí não pula não essa parte aqui a gente já fez tudo né a gente bater nesse carrinho aqui é só bati na galera eu acho que eu não vou quebrar e aí E aí E aí E aí E aí E aí eu queimei ali eu queimei mano eu subi em cima ali ai meu Deus do céu eu subi em cima da churrasqueira ali que é mó e aí é uma caixa e o negócio foi a gente pegar ali ó um CD CD um DVD né é o nosso gatinho nosso gatinho já até sumiu já e a gente gasta essa Vegas abrir os locais que a gente não conseguia passar da fase né a anteninha do robô já tá tudo bagunçadinha já é uma galera tristinha ali que tá acontecendo e fica alegre aí galera E aí o bom que você pode bater em todo mundo aqui mano vai cair apressadinho meu eu quero vir aqui quero saber o que tem aqui pô se quiser ajudar de seu like seu comentário ative o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais ajuda nós estamos chegando os 3.000 inscritos só falta 450 não falta 450 ajuda nós e vambora nós chegamos em outro lugar aqui e aí 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 o contato de E isso é grande o mundo do jogo olha aí mano é um checkpoint E aí E aí Ah eu desci a porrada nos bichinho ali é foda o bichinho correndo volta aqui o nome e fugindo com as caixinhas ali e além das moedinhas aqui pode ter também colecionáveis né que tem aqui as roupinhas tem aqui as roupinhas dele lá então pode ser que tem várias coisas aqui tem um negócio aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e ali a gente não passa não e aí 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 o João ta moedinha muita moedinha mano e aí e ai Nossa achei que ia cair agora e abrimos alguma coisa aqui embaixo aqui ó e a gente tem que ligar o outro aqui também tá do outro lado lá e dá essa caixa aí rapaz e aí não pode quebrar tudo não a gente tem que subir aqui e na verdade e os negócios aqui e a senhora que a gente vai parar mano e a pegamos a roupinha nova vestimos ela já de operário e aí podemos ver beleza pegamos ela e eu acho que pegamos né é isso que eu falei tem que tem que explorar aqui o mundo do jogo inteirinho para achar as roupinhas ele e aí tá até doido é não pode nem relar no trem mano deixa eu pegar os negocinho aí cara e agora é aqui ó e abrimos o próximo aí eu acho que aquele ali agora não vai dar para abrir outra porta ali do lado ali ó tem muito item para pegar aqui mano vamos atrás de tudo se quiser ajudar o canal dê seu like seu comentário ative o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais ajuda nós estamos chegando aí nos estamos chegando nos 3 mil inscritos só faltam 450 ajuda nós e essa parte aqui a gente já limpou para ter um negócio aqui ó eu vou quebrar isso aí não que esse negócio aí deixa gente lento e para que que a gente pulou ali e não tem nada aqui ele acertou a gente mano não tem nada ali e aqui ó aquele ali precisa de 100 megas pegamos achei que não ia dar para pegar aquilo ali e aí 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 nós pegamos o coraçãozinho de volta é isso é coração a gente não precisa de coração ó ó aqui ó aqui ó ali pegamos uma meleca ali e pegou foi uma meleca ali mano e olha o outro ali correndo ali e corre lá nesse trem não e a gente tá dois mil de moedinhas já e as armadilhas da plataforma aqui tá bem bem easy né mano por enquanto toma cuidado é isso é isso é uma porrada solida agora foi Ativamos uma plataforma ali O negócio aqui Ai ai Não deixa ele acertou o bicho Ele sentiu muita dor Eu quero Isso que aquele robô vai atacar com a gente é isso acertou a gente duas vezes mano eu acho que tem que bater e correr né bater e correr e eu vou pegar mais um coraçãozinho que perdemos dois é alguma coisa aqui mano alguma coisa aqui cara a roupinha deve ser roupinha com certeza outra roupinha vamos vestir ela vestimos a roupinha mano a tinha um coraçãozinho ali mano vou lá buscar ai vou lá buscar ele não pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game e se quiser ajudar o canal dê seu like seu comentário ative o Sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais um grande abraço a todos até a próxima valeu é nós tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí